o pessoal vejam a movimentação da dominância da btc a dominância o percentual que o market cap da Bitcoin ocupa em relação ao market cap de todo mundo cripto quando a dominância cai o as altcoins explodem a gente agora promoveu engolfo de baixa depois de uma sequência brutal de quem dos compradores deixa eu ver quantos quem dos compradores aqui no diário a dominância a dominância avançou de forma impulsiva foram 23 quem dos compradores sucessivos desde 6 de junho a dominância só avançava a btc basicamente subiu sozinha mas agora é muito provável que ela desabe para o patamar da nuvem na projeção na minha leitura ela vai buscar a nuvem no semanal deixou aqui a nuvem poderia ser no diário poderia significar um suporte mas se a gente olhar o gráfico semanal da dominância vocês vejam que a gente se aproximou da média móvel de 200 períodos no semanal e é bem provável que o próximo candle no semanal que vai começar na próxima na virada da VWAP de domingo para a próxima segunda já promova um engolfamento aqui de retorno em direção à nuvem na minha leitura ela vai buscar 46 talvez 45 por cento e nessa queda da dominância as altcoins vão avançar o market cap das altcoins vai ganhar pelo menos uma musculatura de 150 a 250 bilhões de dólares não é à toa que Solana explodiu que a vax explodiu a sol ontem subiu mais de 12 por cento hoje tá subindo 4.50 por cento né que subindo 5.64 usama indo forte em direção a 30 dólares ontem a polkadot disparou já tá 5 e 14 a polkadot é uma altcoin que rapidamente vai voltar para os 10 dólares então é bom ficar com olho no gato outro olho no peixe porque a dominância caindo significa uma alt-season ou seja uma estação de explosão das altcoins muito interessante daqui a pouco eu volto vou fazer metric Solana bch Bitcoin Cash que tem muita gente pedindo TRX e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco